Salve chat, estamos de volta para mais uma temporada! Eu sei que vocês estão muito ansiosos para o começo do modo carreira jogador e aqui estou eu para começar de fato de vez. Não existem dúvidas que esse pode ser o melhor modo carreira da história que a gente já fez, porque tem muita coisa para a gente fazer. Agora a gente pode comprar casa, carro, vários itens e tem muito mais, cara, o modo carreira jogador está incrível. Então o meu convite para vocês é que você, cara, pegue a minha mão, se junte ao bonde do Muzão, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, e não perca nenhum episódio dessa série. O nosso objetivo, como o nosso objetivo no ano passado, é a gente se tornar o melhor jogador do mundo, conquistar tudo por onde a gente passar. E o vídeo de hoje é muito especial para mim, além de ser o primeiro episódio, eu tenho um grande anúncio para falar para vocês. E se vocês puderem me ajudar, será incrível, mas eu vou falar daqui a pouquinho, porque está na hora da gente começar a carreira de jogador com o Muzão. Pode chegar, pessoal. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos novatos. Hoje é o primeiro passo deles no caminho para aparecer entre os titulares. Bem-vindos. Tá certo, já chega. Já podem ir. Então, cara, agora é com você. O professor pediu para a gente mostrar o nosso melhor, então é isso que a gente vai fazer, cara. Vamos que vamos. Esse goleirão não vai ser palha para nós, não, ó. Passou, bateou. Quero mostrar serviço, cara. Titularidade tem que vir logo na pré-temporada. Situação de ataque sempre foi o nosso forte, mano. É isso que eu vou mostrar para o professor. Muzão vindo com tudo. Nossa, que... Já mostrou para vocês é que a gente veio, tá, irmão? É só bomba. Pode mostrar aquela arrancada, habilidade, limpou um, limpou o segundo. Cara a cara com o goleiro esquerdo também tem. Eu sei que vocês estão curiosos para saber a história do Muzão, como a gente chegou aqui e por que a gente está nesse time. A Espanha tem sido um destino bacana para jogadores que não têm uma moral tão grande no Brasil. E o Mu, que estava se destacando bem nas cantucuras de base do Curitiba, recebeu essa oferta para ir para a Espanha jogar no Zaragoza. Então, não podia ser de outro jeito. Esse sou eu aqui no jogo. Espero que tenha ficado igual, olha só. E aí, estou igual a ele ou não, mano? Olha só. Ó, mano, ficou muito bravo. Queria agradecer o Andro Oliva, que fez essa fase para mim. Valeu, Andro. Sempre junto, irmão. Muito obrigado por mais um ano e mais essa parceria. Para quem não conhece o Andro Oliva, o canal dele está aqui na inscrição. Ele faz faces, não só a minha, mas se você encomendar, ele pode fazer a sua face no jogo e fica bem parecido. Além de, no canal dele, tem outras faces que ele ensina a fazer também. É, o Pedro, o Queixada, pô, tem o Gabigol, tem uma galera muito legal que ele faz a face lá. De qualquer modo, eu não apresentei o Muzão para vocês, né, velho? Nós somos o meu armador, Jover 69, valendo 6 milhões somente, cara. E o interessante é, a gente é meu armador. Eu queria começar essa carreira de uma forma diferente. Na última, a gente sempre era atacante, ponta, centralizado. Dessa vez eu falei, mano, que tal se a gente distribuir, armar um pouco mais? E é claro, será que ele é armador, finalizador também? Vamos começar os trabalhos. Qualidade. Como a gente quer ser um cara que finaliza, o nosso personagem tem 63 finalizações no momento. Não podemos ser o meio armador, finalizador, se a gente não tiver um pouquinho mais de chute, né? Em ritmo, eu vou acrescentar um pouquinho de aceleração. E é claro, agilidade para a gente poder ter uma boa condução de bola, cara. Perfeito. Para finalizar, os primeiros 5 pontos que a gente tem em passe curto. E com isso, a gente já vai, então, para over 70. Perfeito. O único perk disponível que a gente tem legal é o oportunista no momento, que melhora a finalização dentro da área. Então, é isso que a gente vai colocar. Como vocês puderem ver, a gente veio do Brasil zerado, com um zero de grana. Isso significa que tudo que a gente tem aqui, que pode nos ajudar na nossa carreira, né? Como comprar uma bicicleta e ter um impulso de treino de 5%, a gente não pode fazer. Atualmente, a gente está com um pontinho ali pertinho de sair da reserva. O que eu vou fazer é jogar aqui a nossa situação de treino. Eu preciso tirar uma nota legal aqui para a gente conseguir ganhar a nota necessária para impressionar o professor. Então, é isso que eu vou fazer. Professor, me bota de titular. Que golaço de canhota. Me bota de titular na pré-temporada para mostrar o serviço que eu sei fazer e sei fazer do jeito certo. Perfeito, rapaziada. Agora, vamos ver se isso já é o suficiente para o professor. Que beleza. Titular, velho. Olha lá. Estamos verdinhos. Já temos os nossos primeiros 5 mil euros. Que se a gente converter, dá atualmente 30 mil reais. Estamos bem. É por isso que eu vim jogar na Europa, irmãozão. Saí de Curitiba, do frio de Curitiba, para curtir o calor em Zaragoza, velho. Está bom demais. Comprar essa cama elástica para a gente ter uma impulsão de treino. Nosso primeiro adversário é na Copa Internacional Europeia, ou seja, pré-temporada, contra o Blackpool. Quer jogo melhor do que esse para a gente começar muito bem, cara? Eu estou ansioso demais. Mas eu estou ansioso para falar também para vocês sobre a novidade que eu tinha para contar. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu não podia deixar de falar para vocês nesse vídeo aqui. Eu com a minha esposa estamos fazendo uma das coisas mais legais que a gente podia fazer, cara. A gente está abrindo nossa própria cafeteria. No ano passado, eu com a minha esposa, a gente teve uma ideia de abrir uma cafeteria com um conceito totalmente novo, totalmente original e totalmente nosso. E assim surgiu a The North Coffee, mano. Acontece que eu estava, ó, no silêncio durante todo esse tempo. E agora, nessa semana, na estreia desse vídeo, dia 5 de outubro vai ser a estreia da nossa primeira loja física. Ela é localizada em Campo Largo, Paraná, a cidade onde eu vivo, que é a cidade metropolitana de Curitiba. Então, se você é de Curitiba ou região, você pode vir aqui presencialmente. Cara, poder tomar um café e quem sabe me encontrar. E se eu estiver lá, mano, eu vou te dar um café de graça. Vocês estão vendo várias imagens aí, cara, sobre como é a cafeteria. Então, a gente pegou esse conceito muito legal de várias referências de onde eu já viajei durante o mundo, tá ligado? E várias coisas brasileiras, puxando bastante para o nosso Mato Grosso, para as fazendas de café em Minas Gerais. Então, cara, foi uma coisa bem legal, bem Brasil. E todo o café é preparado de um jeito super especial, muito bacana, só usando cafés especiais mesmo, tá ligado? Para quem conhece sobre café, o café vai de 0 a 100 a nota. A gente sempre usa cafés no nível 85 para cima. Então, são cafés realmente muito bons, muito especiais. E todo o menu foi preparado, desde bebidas quentes, a bebidas geladas, os frappês, para ter aquela qualidade muito legal. Então, a gente tem frappês de óleo, temos bebidas quentes com Nutella. Mano, um bagulho sensacional. E eu tenho uma coisa para pedir para todos vocês, velho. Se você está assistindo, é meu fã e quer ver o meu sucesso pessoal fora do YouTube também, além de eu fazer o convite para você vir visitar a gente pessoalmente, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram eu criei agora, ainda nem divulguei, temos mil seguidores. E vocês sabem como o Instagram é muito legal para marcas, então eu vou pedir para vocês seguirem lá. E acontece que eu também apareço nos vídeos. No caso, esse vídeo foi eu que gravei. Para quem não sabe, eu sou barista, tá? Eu fiz curso de barista, eu tenho três cursos de barista. Então, além disso, é claro, eu sou criador de conteúdo. Então, esse vídeo foi eu que produzi. Olha que legal, vai aparecer ali no finalzinho, tomando aquele cafezão que eu mesmo preparei. Aí, meu parceiro, olha aí, cara, que legal. O link para você seguir está aqui na descrição. Segue lá, TheNorthCoffeeBrasil. Se você não quiser clicar no link, se você estiver assistindo pela TV, procurem no seu Instagram, TheNorthCoffeeBrasil. Ou acesse esse QR Code que está aparecendo na tela. É só colocar a câmera do seu celular e já vai jogar diretamente lá para o nosso Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, velho. Tamo junto. É, rapaziada, espero que vocês sigam lá TheNorthCoffeeBrasil no Instagram e possam presenciar também. Aí, o endereço está aqui embaixo da loja, tá? É, enfim. Então, Rua Xavier da Silva, número 1188, em Campo Largo, Paraná, região metropolitana de Curitiba. E vamos para o jogo. O Musão está pronto armando. A Zon é o nosso ali companheiro de equipe. O Push também é o nosso meio esquerdo. A gente tem o Molejo, over 70 ali na direita. Grau, Petrovic, Francês, Amador, Games, Álvares e Fuentes. Eu quero conhecer com calma esse time, mas está na hora de a gente jogar nosso primeiro jogo. E depois a gente troca essa ideia com eles no vestiário. A bola está rolando. Vamos, Musão. Vamos ver como a gente vai se comportar. Mano, faz muito tempo que eu estou ansioso para esse momento. Real Zaragoza. A gente tem a missão de levar os caras para a primeira divisão. E vamos ver se a gente consegue armando esse time. Eu já disparei, hein? Bolaça lançada. Vai matar essa bola. Cara, cara, como ele vai apitar o primeiro gol? Para fora! Para fora! Nossa! Olha o Real Zaragoza chegando. Vamos ver se o time é bom. Vamos ver se o time tem qualidade para chegar na primeira divisão. Boa defesa. Vem, 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 vem. Joga de ensaiada. Boa bola. Vai derrubar o Musão. Olha o Real Zaragoza chegando. Cruzamento. Vem, vem. Caiu na direita dele. Quem sabe daqui bateu colocadinho. É. Cara, o único gol que está faltando realmente é o gol. A gente está conseguindo aparecer, conseguindo ajudar o time, conseguindo armar. O cruzamento vem pintando. A bola vai chegando. Vai sobrar. Eu vou tentar cruzar, ó. Ó. Lá para andar grande de ar de três dedos. Finalizou! Está jogando bem o Zaragoza, velho. Olha o Blackpool chegando. Nossa. Não entrou. Não entrou, cara. Não sei como. Tentar dar aquela opção de passar como meramador, ó. Ofensivo. Recebeu. Trabalhou mais atrás. Ivan. Tem que deixar aqui, ó. Boa bola. Na frente. É só fazer. É só fazer. Não. Chuta. Chuta essa bola. A bola vai chegar no Musão. Nossa. Se tem algo que eu sei nesse V23, é que ele está muito mais difícil de você jogar se o personagem não tiver nada de over. E a gente está sentindo isso. E aí, cara. Chegou aquele momento. Fomos substituídos. Notas 5.9. 17 partes certas. Depensão de 73%. Não fomos bem, cara. Péssimo primeiro jogo. A reserva caiu de novo, que o professor não gostou do que a gente apresentou. Nem eu gostei, professor. E realmente eu preciso treinar e melhorar muito mais, velho. Momento triste aqui depois desse empate em 0 a 0. A boa notícia é que a gente tem uma semana boa para a gente treinar bastante a finalização, para treinar bastante a parte ofensiva e para conseguir se encaixar melhor nesse elenco. Mano, o futebol realmente dá catura de base para vir para o Zaragoza, mesmo que seja pré-temporada, já muda completamente, velho. Total. Nota A. Jogamos muito bem. Bom resultado, velho. E vamos passar rapidão pelos dois jogos que faltaram da pré-temporada. O Musão que precisava se provar com o lugar do time e a gente teve essa chance com o titular nos dois jogos. No primeiro jogo, mano, a gente começou muito bem dando essa assistência linda para a batida do nosso cúper de equipe. 1 a 0 para o Real Zaragoza, velho. Tive uma excelente participação também quando o jogo estava 1 a 1 com 26 minutos. Cruzamento mostrando a categoria de três dedos, né? A bola acaba sobrando para o Real Zaragoza, que trabalha atrás. O chute sai. E 2 a 1. Esse jogo a gente acabou vencendo por 2 a 1, dando somente uma assistência. Mas a situação melhora um pouco na próxima partida, mano. Quando a gente enfrenta o time lá de Portugal, se não me engano, é Arouca o nome do time, né, velho? Que foi fundado pelo Arouca e o jogador... Mentira, isso é mentira. Eu estou brincando. Essa é brincadeira. Mas, enfim, nessa daí a gente teve uma chance muito boa já no começo. Porque o que que teve? Teve penalidade para o Musão bater, mano. E aí, na penalidade, a gente mostrou novamente a nossa categoria. Camisa 19, corridinha lá em mar... Bateu! Tá lá! O ganheiro tenta pular, mas a gente acerta com perfeição ali o canto. Faz 1 a 0 e o jogo termina 1 a 0 mesmo, mano. Resultado final só com esse gol do Musão. Ou seja, a pré-temporada passou muito rápido. E a gente acabou ali, sei lá... Eu acho que eu queria um pouquinho mais de pré-temporada. Três jogos foi muito pouco para a gente trabalhar. Mas foi o tempo que o professor deu. E é o tempo que a gente precisa para estar pronto para começar a segunda divisão no Campeonato Espanhol. Primeira vez com o melhor jogador de campo, mano. Que beleza! Nosso primeiro gol também como titular aqui no Real Zaragoza. Veio na pré-temporada e o último jogo da pré-temporada, velho. O bacana é que a gente tem seis pontos de verdade para gastar e eu vou fazer isso agora. E é por isso que eu gastei todos esses pontos em finalização. Porque vocês viram como a gente estava mal para chutar, mano. Cara, cara, goleiro, a gente não pode perder. E nossa estreia agora na La Liga, na segunda divisão do Campeonato Espanhol, vai ser contra o Sporting Rijon. Tá aí! Esses são os times que estão jogando, então, na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Bom, meu objetivo é sempre fazer, cara, um excelente trabalho aqui nos times que eu estou. Então, eu vou representar demais o Real Zaragoza. A gente vai tentar subir com esse time, cara. Será um sonho, uma grande honra vestir essa camiseta e seja o que Deus quiser. É por isso que eu vou aproveitar demais essas semanas até a estreia, que a gente tem bastante tempo. E a única coisa que eu vou fazer é comprar impulso de treino. E com esse impulso de treino, cara, eu quero chegar até na estreia, tá com pelo menos over 73. Olá, Mu! Se o seu desempenho aprisionado realmente me impressionou, por isso eu quero escalar você como titular do próximo jogo. A partir de agora, as partidas vão ficar mais competitivas. Professor, eu sei muito bem disso. E eu acho que todo mundo que está me assistindo também sabe. Agora o desafio começa de verdade, agora a carreira do Musão tem o seu pontapé. E se você não quiser perder nenhum episódio, você tem que se inscrever aqui no canal agora, mano. Porque o próximo sai daqui a pouquinho e eu vou tentar postar dois vídeos por dia. Então, segue nós aqui no YouTube. Não esqueça também de seguir a Cafeteria do Musão, que vai inaugurar agora dia 5. The North Coffee Brasil, mano. Por favor, vai ajudar demais. O link está na descrição. É aqui, ó. Um sonho da minha vida sendo realizado, velho. É muito doido eu começar no YouTube e agora, pô, eu tenho um negócio próprio. Cara, que loucura é essa? Um beijo pra vocês, até o próximo episódio e vamos realzar a goça. Ó, bora.